Olá, tudo bem com você? Olha, você não pode perder esse vídeo, porque a gente vai aprender o capítulo inteiro de Gênesis 1 em inglês. Então, fica comigo! Eu sou a Lães Guerra do English Bible e eu estou aqui para te ensinar inglês através da Palavra de Deus e o capítulo, né? Hoje a gente vai ver um capítulo inteiro de inglês pela Bíblia. O Inglês pela Bíblia, capítulo 1 de Gênesis. E essa versão é a versão easy to read. Então, se você ainda não conhece essa versão, é uma versão bem simplificada do inglês, o que vai facilitar para você aprender mais do inglês falado do cotidiano. Então, sem delongas, vamos lá. Aqui na tela do meu computador, diz assim... Deixa eu ver se está gravando mesmo. Eita, gravando, beleza. Diz assim... In the beginning In the beginning Ó, in The In the é no No In the No Beginning No começo God made the heavens and the earth Deus God Made É o passado do verbo make Do verbo fazer Então, Deus Made Deus fez The heavens Os céus And the earth E a terra Oh, gente, deixa eu usar o outro mouse que o click não vai ficar tão barulhento Was Without shape Então, was é o passado do verbo to be Então, a terra estava ou era Without 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 Sem Shape Shape Formato Sem forma, né? Tem as formas, o shape, o triângulo, o quadrado, o retângulo A terra era sem shape, sem forma And E It was E era Empty Vazia E era vazia The water Água profunda Covered Covered Cobria The earth A The earth A Terra And E There was There was No Essa expressão aqui significa não tinha Ok? There was é o passado do there is There is Verbo existir Verbo there Então, não tinha light Não tinha luz Everywhere was dark Em todo lugar era dark, escuro The spirit, o espírito of God, de Deus Moved Moved Movia Above Por cima The water Da Água Então, eu vou ler o versículo todo em inglês Os dois versículos, não é? E o dois Que está aqui junto Vamos lá, repita após mim In the beginning In the beginning The spirit of God The spirit of God Moved Above The water Se movi em cima da água Então, vamos continuar o versículo 3 God said Deus Disse O passado, não é? There will be light There will be light Lembra que a gente viu que o there Deixa eu até Eu vou abrir aqui um notepad Pra gente Pra eu escrever aqui alguns Dar algumas explicações pra vocês Então, aqui ó Lembra que eu falei que o there is É o verbo ter, o existir Então, there was é o passado, né? There was Tinha ou existia Pra singular E também Deixa eu passar muito a cor que tá lá daqui É Também O there will be, né? Que é o futuro Então, a estrutura é o there Esse there E o verb to be, né? E o verb to be Conjugado, no caso Agora, quando é futuro O will Vem aqui no meio E o be Fica na forma normal dele Então, pra você falar que haverá Você fala There will be Haverá There will be light Então Deus tá falando Haverá luz Ou a A gente traduz no português como Ágimo Foi um presente, né? Mas aqui Nessa versão Haverá There will be light And there was light Ó Tá no futuro Haverá luz There will be light And there was E Houve Ou passar E Tinha luz Haverá luz E houve luz E tinha luz E aconteceu a luz God saw God saw Só é o passado do verbo Se Que é o verbo ver Então Deus viu That the light Que a luz Was good Era Boa He separated Ele Separou The light A luz From the dark Da escuridão God called God called Deus chamou The light A luz Day Dia He called The dark Night Ele chamou A noite A escuridão Dark A escuridão Noite Night Evening A noite Oh Evening É noite A noite Past Passou And then E então It was Foi Passou Foi Morning Foi manhã Então a noite passou E foi amanhã Ok That was the first day Esse foi o Esse Foi O First day O primeiro dia Tá Então vamos ler tudo Do 3 ao 5 Repita após mim God said There will be light And there was light God saw That the light Was good He separated The light From the dark God called The light Day He called The dark Night Evening Passed And it was Morning Very good That was the first day Ok Então vamos continuar aqui Then Então God said Deus Disse A wide Space Um espaço Largo A wide Space Will appear Aparecerá Sobretudo aparecer Vai aparecer Between Entre Entre The waters As águas So Então The waters As águas Will Separate Vão separar Into two places Em dois lugares So God Então Deus Made a wide Space Fez um espaço Largo He separated Ele separou The water A água Under Under The space A água Debaixo Do espaço From the water Da água That was above it Que estava em cima dela Então a água Então a água Era uma coisa Só E Deus Separou Uma água Vai para o espaço A água Vai para baixo Então He separated The water Ele separou A água Que estava Abaixo Under The space Debaixo Do espaço Da água Que estava Sob O espaço Above it Ok And What And what God said Happened E O que Deus Disse Said Passado Do say Happened Aconteceu Deus fala e acontece Pronto God called Deus chamou The wide space O espaço largo De Sky Sky Céu Evening Passed And then It was morning A noite Passou E então Foi manhã Essa frase aqui Repete bastante Né Evening Passed And then It was morning That was the second day Essa foi Was The second day O segundo De Second Continuando Versículo 9 Acompanhe aí God said Deus Disse The water A água That is under The sky Que está debaixo Do céu Will appear Vai aparecer Together Junto In one place Em um lugar Então a água Que está debaixo Do céu Vai se juntar Em um lugar Then Então Dry Ground Will appear Então Terras Ó Terra Ground É terra Dry É a qualidade Da terra Terra Seca Will appear Aparecerá Vai aparecer And What God Said Happened E o que Deus Disse Aconteceu Praise the Lord Bora Deus God Called Deus Chamou The dry Ground A Ground Lembra? Dry Seco A terra Seca Land Land É terra Também Como que eu vou diferenciar Esse ground Com land Ground Land Deixa eu ver aqui Como que eles diferenciam Se eu tenho alguma diferenciação Ground Terra Land Terra O solo Como que está em português? Não me lembro Então Continuando aqui Então Deus Deus chamou Dry Ground A terra seca De terra He called Ele Chamou Chamou Não é para chamar The water A água That had come together Se A água Que Ó A água Que Had come together Que Se juntou Come together É Vim junto Que a água Que veio junto A água que se juntou Se Mar Então Deus chamou Essa água Que se juntou De mar God Looked At what he had made Deus Olhou Para o que ele fez He saw That it was good Ele viu Que era bom Then God said Então Deus disse The land Will cause Plants To grow A terra Causará Will cause Ó Vai causar Plantas Plants Plantas To grow Para crescer Ela vai causar As plantas A crescê-las A terra mesmo Vai causar As plantas A crescer There will be Plants With their seeds There will be Lembra disso aqui Que a gente acabou De ver aqui Ó Haverá Right Haverá Plantas With their seeds Com as suas Seeds São sementes Com as suas Frutas Each kind Cada Tipo Of plant De planta And tree E árvore Will have Haverá Vai ter Não haverá Terá Its own O seu próprio Seeds Sementes As suas próprias Sementes And fruits E frutos And what God said Happened E o que Deus Disse Aconteceu All kinds Of plants Todos os tipos De plantas And trees E árvores Began to grow In the ground Começaram Begin Para passar de Begin Begin Começaram A crescer In the ground No Na terra No solo The plants As plantas Made seeds Fizeram sementes The trees As árvores Made fruits Fizeram frutas With seeds And then Com sementes Nelas Each plant Cada planta Made Fez Its own Kind Of seeds O seu próprio Próprio tipo Kind Tipo De sementes Então cada Tipo Cada planta Fez as suas próprias Sementes God looked at What he had made Deus olhou Looked At Para What he had made O que ele Fez He saw That it was good Ele viu Que era Bom Evening passed A noite passou And it was morning E foi Amanhã That was the third day Esse foi O terceiro dia Continua lá God said Deus disse There will be lights Haverá luzes All across The sky All across É tipo assim Por todo Por todo lado All across Por todo canto Do céu Sky They will separate Eles vão separar The day O dia From the night Da noite Então essas luzes O céu Vão separar Os dias E a noite A noite O dia They will show Eles vão mostrar Eles mostrarão The seasons As estações As seasons Estações Days Dias And years E anos The lights As luzes In the sky No céu Will give light Dará Give ou vai mudar Então elas darão Luz Light Luz To the earth Para a terra And what God said happened E o que Deus disse Aconteceu Yes God made Deus fez Two great lights Duas grandes luzes A gente traduz como luzeiros Dois grandes luzeiros The brighter light A luz mais Brighter É a mais brilhante A luz mais brilhante Ruled over the day Ruled é governava Passada do rumo Governava sobre o dia The less bright The less bright light A luz Luz Que brilha menos Less bright Menos brilho Ruled governou Over the night Sobre Over Sobre A noite The night God also made the stars Deus também fez as estrelas 17 God put all these lights Deus colocou Todas essas luzes Deixa eu usar aqui agora In the sky In the sky No céu To shine Their light Para brilhar Suas luzes On the earth Na terra 18 They were Eles eram To rule Ou eles estavam Para governar To rule Over the day Sobre o dia And night E a noite Nossa, olha que interessante They were Eles estavam Ou eram To separate Para separar Eles estavam ali Para separar The time O tempo Of light De luz From the time Do tempo Of dark De escuridão God looked At what he had made Ó, de novo Deus olhou Para o que ele tinha feito He saw That it was good Ele viu Que era Bom Evening passed And then it was morning A noite passou E então era manhã That was the fourth day Esse era Ou esse foi The fourth O quarto Day O quarto day O quarto dia Continuando God said Deus disse The waters Will become Full Tá The waters As águas Will become Se tornarão Full Cheias With many living things Com Muitas Coisas Viventes Com muitas Coisas viventes Birds Pássaros Will appear Vão aparecer And fly E voar Above the earth Sobre Por cima Da terra All across Por todo lado All across The sky O céu God made Deus fez Big animals Grandes animais Big animals To live Para viver In the sea No mar He made Ele fez Every different kind Every different Cada diferente tipo Cada tipo diferente Of living De Living é vivente De living Sim De coisa vivente That filled Que encheu The sea O mar Tudo sei Tanta coisa que encheu o mar Tanta coisa vivente The sea He made Ele fez Every different kind Todo tipo diferente O kind Tipo Different Diferente Of bird De pássaro To fly Para voar In the sky No céu God looked Deus olhou At what he made O que ele fez He saw that It was good Ele viu Que era bom God blessed All of them Deus abençoou Todos eles He said to them Ele disse Para eles Them Give birth Gere Dê a luz Literalmente Dê a luz Too many Para muitos Young ones Jovens Dê a luz Para muitos jovens So that Para que You grow In number Você Cresça Em número Fill Encha All the water Toda a água In the seas Nos mares The birds Os pássaros Also should become Very many Também devem se tornar Muito em quantidade Very many Muitos All across Por todo lado The earth Da terra Toda a terra Evening Noite Passed Passou And it was morning E era Manhã That was the fifth Day Esse foi O fifth O quinto Dia No versículo 24 God said Deus disse Different kinds Diferentes Tipos Of animals De animais Will now Apare Vão agora Aparecer On the land Na terra There will be Haverá There will be Oh Lembra do there will be Haverá Haverá Livestock Gado Haverá gado And E Wild Selvagem Animais Selvagens Haverá gado E animais selvagens There will also be Também haverá Também haverá O also é também Também There will be Também haverão Other Outros Small Pequenos Small animals Pequenos animais That move Que movem Along the ground Na terra Ok? Along the ground Na terra There will be Haverá Olha o there will be Sempre repetindo Haverá Many Muitos Kinds Muitos Tipos Of animals De animais And Each Kind E cada Tipo Will be Different Será Diferente And What God Said Happened E O Que Deus Disse Aconteceu God Made The Different Kinds Deus Fez Os Diferentes Tipos Of Wild De Selvagens Animais Animals And The Different E Diferentes Tipos Of Livestock De Gado He Made Ele Kinds Todos Os Diferentes Tipos Of Animals De Animais That Move Along Que Se Move Along The Ground Na Terra Se Move Pela Terra Ok God Looked Deus Olhou At What He Had Made Para O Que Ele Tinha Feito God Looked At What He Had Made He Saw That It Was Good Ele Viu Que Era Bom Then God Said Então Deus Disse We Will Make Humans Nós Vamos Fazer Humanos Yes So That Para Que They Are Very So That Para Que They Are Very Much Like Us Que Eles Sejam Para Que Eles Sejam Very Much Muito Muito Parecido Conosco Vamos Fazer Humanos Para Que Eles Sejam Muito Parecidos Conosco They Will Rule Eles Vão Governar Over The Fish Sobre Peixe In The Sea No Mar And Over The Birds E Sobre Os Pássaros In The Sky No Céu They Will Rule Eles Vão Governar Over The Livestock Sobre O Gado They Will Rule Eles Vão Governar Over The Whole Earth Sobre Toda A Terra And The Animals And The That Move Along Se Move Along The Ground Pela Terra Olha Que a gente tem O Rule A gente Governa We Rule God Made Humans Deus Fez Humanos He Made Them Ele Fez Eles To Be Para Serem Like Him Like Himself Como Ele Mesmo He Made Ele Fez Some Of Them Alguns Deles Males Males Homens Masculino Macho Alguns Deles Machos And Some Of Them Fem 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 God Bless Them Deus Abençoa Eles He Said To Them Ele Diz Para Eles Give Birth To Children Dê A Luz Filhos Children Pode Ser Filhos Grow In Number Cresçam In Número Fill The Earth Encha A Terra And Rule Over It Govern Sobre Ela Rule Over The Fish Govern Sobre Peixe In The Sea No Mar Rule Over The Birds Govern Sobre Os Pássaros In The Sky No céu Rule Over Every Different Kind Of Living Animal Govern Sobre Cada Diferente Tipo Tipo Diferente De Animal Vivente Living Animal That Moves Along The Ground Pela Terra Then God Said Então Deus Diz Listen Escute I Now Give To You Eu Agora Dou Para Vocês Every Plant Cada Planta On The Earth Na Terra As Your Food Como Sua Comida I Give You Eu Te Dou Every Plant Cada Planta That Has Seeds In It Que Tem Sementes Nela I Give You Eu Dou Para Vocês Every Tree Cada Árvore That Has Fruit Que With A Seed In It Com Semente Nela I Give Them Eu Dou Elas To You Para Vocês For Your Food Para Sua Comida Para A Comida De Vocês But Mas I Give To The Animals Eu Dou Para Os Animais Green Plants As Plantas Verdes For Their Food Para Comida Deles That They Will Be Food Para Que Eles Sejam Comida For All The Animals Para Todos Animais On The Earth Na Terra All The Birds Todos Os Pássaros In The Sky No Céu And All The Animals E Todos Animais That Move Que Move Along The Ground Pela Terra Everything Tudo That Has Life Que Tem Vida May Eat Possam Comer Every Kind Todo Tipo Of Green Plant De Planta Verde And What God Said Happened E O Que Deus Disse Aconteceu God Looked At Everything Deus Olhou Para Tudo That He Had Made Que Ele Fez Que Ele Tinha Feito He Saw That It Was Good Ele Viu Que Era Bom Evening Past A Noite Passou And Then It Was Morning Então Era Manhã That Was The Sext Day Esse Foi O Sexto Dia Yes Completamos O Capítulo 1 Chapter 1 Eu Vou Ler Tudo Em In 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 Acompanharem Comigo E Aí A Gente Termina Aqui O Vídeo Tá Rapidinho Então Fique Comigo Pra Você Ver Se Você Entendeu Mesmo Tudo Tá Bom Vamos Lá In The Beginning God Made The Heavens And The Earth The Earth Was Without Shape And It Was Empty Empty Vazio Lembra Deep Water Covered The Earth And There Was No Light E Não Tinha Luz Everywhere Was Dark Tudar Escuro The Spirit Of God Moved Above The Water God Said There Will Be Light And There Was Light God God That The Light Was Good He Separated The Light From The Dark God Called The Light Day He Called The Dark Night Evening Passed And Then It Was Morning That Was The First Day Then God Said A White Space Will Appear Between The Waters So The Waters Will Separate Into Two Places So God Made A White Space He Separated The Water Under The Space From The Water That Was Above It And What God Said Happened God Called The White Space Sky Evening Passed And Then It Was Morning That Was The Second Day God Said The Water That Is Under The Sky Will Come Together In One Place Then Dry Ground Will Appear And What God Said Happened God Called The Dry Ground Land He Called The Water That Had Come Together Sea God Looked At What He Had Made He Saw That It Was Good Then God Said The Land Will Cause The Plants To Grow There Will Be Plants With Their Seeds And Trees With Their Fruits Each Kind Of Plant And Tree Will Have Its Own Seeds And Fruits And What God Said Happened All 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 Kinds Of Plants And Trees Began To Grow And List In The Ground The Plants Made Seeds The Trees Made Fruits With Seeds In Them Each Plant Made Its Own Kind Of Seeds God Looked At What He Had Made He Saw That It Was Good Evening Passed And Then It Was Morning That Was The Third Day God Said There Will Be Lights All Across The Sky That Will Separate The Day From The Night They Will Show The Seasons Days And Years The Lights In The Sky Will Give Light To The Earth And What God Said Happened God Made Two Great Lights The Brighter Light Roll Over The Day The Less Bright Light Rolled Over The Night God Also Made The Stars God Put All These Lights In The Sky To Shine Their Light On The Earth There Were To Rule Over The Day And Night There Were To Separate The Time Of Light From The Time Of Dark God Looked At What He Had Made He Saw That It Was Good Evening Passed And Then It Was Morning There Was The Fourth Day God Said The Waters Will Become Full With Many Living Things Birds Will Appear And Fly Above The Earth All Across The Sky God Made Big Animals To Live In The Sea He Made Every Different Kind Of Living Thing That Filled The Sea He Made Every Different Kind Of Bird To Fly In The Sky God Looked At What He Had Made He Saw That It Was Good God Blessed All Of Them He Number Fill All The Water In The Seas The Birds Also Should Become Very Many All Across The Earth Evening Passed And Then It Was Morning There Was The Fifth Day God Said Different Kinds Of Animals Will Now Appear On The Land There Will Be Livestock And Mild Animal There Will Also Be Other Small Animals That Move Along The Ground There Will Be Many Kind Of Animals And Each Kind Will Be Different And What God Said Happened God Made The Different Kinds Of Wild Animals And The Different Kinds Of Livestock He Made All The Different Kinds Of Animals That Move On The Ground God Looked At What He Had Made He Saw That It Was Good Then God Said We Will Make Humans So That They Are Very Much Like Us They Will Rule Over The Fish In Sea And Over The Birds And The Sky They Will Rule Over The Livestock They Will Rule Over The Whole Earth And All The Animals That Move Along The Ground God Made Humans He Made Them To Be Over The Birds In The Sky Rule Over Every Different Kind Of Living Animal That Moves Along The Ground Then God Said Listen I Now Give To You Every Plant On The Earth As Your Food I Give To You Every Plant That Has Seeds In It I Give You Every Tree That Fruit With Seed In It I Give Them To You For Your Food But I Give To The Animals Green That Will Be Food For All The Animals On The Earth All The Birds In The Sky And All The Animals That Move Along The Ground Everything That Has Life May Eat Every Kind Green Plant And What God Said Happened God Looked At Everything That He Had Made He Saw That It Was Very Good Evening Passed And Then It Was Morning That Was The Sixth Day Okay Awesome Very Good Se você gostou Se você chegou até aqui Não sai desse vídeo Sem deixar um like Sem compartilhar com outras pessoas Para que também Outras pessoas conheçam esse trabalho E que Deus abençoe God bless you God bless your family Deus abençoe você E sua família Confira o nosso curso de inglês Completo pela Bíblia Inglês Pelabibli.com.br E até mais Bye bye See you Tchau 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 Tchau